Os preços do petróleo vão apoiar o dólar canadense no curto prazo, mas a Brexit será o principal fator para o par libra-dólar canadense no longo prazo. Greg Anderson, BMO O par libra-dólar canadense começou a cair na semana passada. Você espera que essa tendência continue no curto prazo? Sim, nossa expectativa é de que o par caia um pouco mais para a nossa meta de 1,6380, com base em nosso cenário para as duas moedas. Como o dólar canadense reagiu à alta dos preços das commodities? O dólar canadense tem se recuperado substancialmente durante os últimos três meses e tem sido a moeda G10 com melhor desempenho. Parte disso se deve à alta dos preços das commodities, mas o aumento repentino da taxa de juros pelo Banco do Canadá também ajudou. Portanto, ainda há mais potencial para apreciação com preços mais altos de commodities. Qual será o principal fator para o par no longo prazo? A Brexit e suas negociações provavelmente serão o principal fator no longo prazo. O dólar canadense está próximo à sua média de longo prazo e a níveis associados à paridade ou ao equilíbrio, e talvez se mova mais 10% em qualquer direção a partir do nível atual. Entretanto, a Libra está 20% abaixo de sua média de longo prazo e longe de um equilíbrio. Se as negociações da Brexit forem bem-sucedidas, minha expectativa é de que o par Libra-Dólar canadense suba durante os próximos um ou dois anos. Caso contrário, talvez o par permaneça nos níveis atuais. A nossa previsão do par para um ano é de 1,66, com base na Libra 1,35 e no dólar canadense a 1,23. Daqui a dois anos, nossa expectativa é de que o par ultrapasse substancialmente o nível 1,66. Obrigado por conversar com a gente, Greg. Isso é tudo por hoje, mas continuem conectados para mais atualizações.